A regularização das associações de moradores, a participação popular e a tentativa de participação inclusive no orçamento do município, a preocupação do vereador Natalino Davi, que já foi durante muito tempo presidente da comissão interpartidária do orçamento e sabe como é difícil o cobertor curto caber para todas as demandas que chegam no gabinete. Sem dúvida, eu vejo que hoje nós estamos num momento muito evidente para que essa tratativa tão complexa possa ter realmente esse arrebanhamento de lideranças. Eu vejo que hoje nós precisamos cada vez mais fazer com que essa população, que já realmente faz seu trabalho de uma forma bastante significativa, possa realmente nos contribuir para que seja disponibilizado para aqueles que realmente fingem que a população espera de nós. Na maioria das vezes somos cobrados, mas esse envolvimento dessas organizações faz parte e realmente é necessário. Necessário para que eles entendam também como funciona o orçamento para poder conversar com a população do papel do vereador nessa intermediação das solicitações? Sem dúvida, você vejo que tudo realmente é uma hierarquia. Nós não podemos, de repente, às vezes, essas apanhadas, essas conversas, elas trazem realmente uma significância muito grande, porque a gente acaba realmente colocando para eles o processo realmente como ele é tramitado, discutido. E, enfim, a população às vezes tem porta, realmente que se ela bater, ela vai realmente perceber que talvez o problema não é aqui. É em outras circunstâncias, né? E talvez de outras formas que nós temos que agir. E essa é a oportunidade que nós temos procurado abrir essa Casa de Leis para a população, de um modo geral, e discutir aqueles tributos que elas depositam nos cofres públicos e realmente sejam devolvidos em melhorias. Muito obrigado, vereador Natalino Davi da Silva, que conversou conosco sobre a regularização e a participação das associações de moradores no orçamento do município. Nelson Gonçalves, para a rádio e a TV Câmara Baldo. E a TV Câmara Baldo.